Olá pessoal, aqui é o Xebetos Mental Productions e vamos hoje retomar o nosso Let's Play de Tom Clancy Rainbow Six Vegas 2. Antes de mais, queria só dar uma pequena nota, uma pequena à parte, e pedir desculpa pelos meus Let's Play anteriores. Eu já estive a revê-los para ver se há tudo bem no YouTube e sinto que não me representaram bem, não gostei da maneira como falei, sinto que a maneira como falei que não representa bem a pessoa que eu sou, sinto que o commentary foi um pouco forçado e por isso eu peço desculpa. No futuro, e já neste episódio que me abre, vou tentar melhorar. Sou uma pessoa bastante tímida e fazer essas coisas na minha área de conforto, mas acho que todos estamos fazendo um esforço para sair da nossa área de conforto e tentar sempre melhorar em qualquer aspecto da nossa vida. Isso já fica para um vídeo à parte. Queria só dizer isso, peço desculpa por não estar tão bom como eu gostaria que estivesse para vocês. E acho que é só isso que eu tenho a dizer. Vamos lá então retomar a nossa história. Infelizmente eu posso ter feito um pouco da geneira, e pois que meios que vamos aqui, mas eu avancei demasiado e então não interessa. Isto é logo a seguir ao último episódio, é que fiz até outro checkpoint, mas falhei este episódio várias vezes. Vamos ver se isto não acontece desta vez. Descruzados! Esta vez tenho um copozinho de água, para a minha voz não ficar mais louca, pode ser que melhore o áudio. Esta é uma coisa que eu tenho andado a pensar seriamente, que é talvez comprar um microfone melhor. Não sei, eu acho que a parte mais importante do commentary é mesmo ter uma boa qualidade de som para os viewers não se afastarem do episódio. Porque sim é bom ter um gameplay, ter isso tudo, mas também é importante ter um bom som porque são as pessoas que vão acabar ou por fazer mute ou simplesmente sair do vídeo. Mas provavelmente não será para um futuro próximo, mas quem sabe, talvez num futuro um pouco mais distante, mas não tão distante. Mas pronto, vamos lá embora. Temos aqui um centro de atividades, salvo erro. Vamos lá... ...tornar... ...estas bichas. Olhem mais de shot, olhem mais de shot. Meu, vais mamar... Tomeee! Se eu agora... ...mata uma sorte. ...eu não tenho medo nenhum. Somos elite mundial. Elite mundial do mundo. Não temos que ter medo nenhum nem de ninguém. Medo de nada nem ninguém aliás. Ai! 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 Oh! Ora, bola escovaçada. Está mal, tenta-se novo. Deixa-me beber mais um pouco de água. Acho que tenho garganta seca, não sei porquê. Já não temos a mega... ...a mega sequência de... ...descer do... ...do helicóptero. Olha, este morreu. Morreu e torceu-se todo. Ah, bom... ...estaseada para a frente. Isto a gente precisa avançar. O que eu acho curioso é que... ...seja qual for o sítio para onde nós vamos... ...os inimigos estão sempre prontos. E quando eu digo prontos, tem sempre... ...para já tem sempre montes e montes de gente aqui. Ah, vou morrer outra vez! Não, não! Com muita skill. Estão sempre prontos, tem sempre montes de gente aqui... ...e estão sempre muito bem armados. Pá, não sei, eu achei isso impressionante. É que é sempre, não é... ...ah, e tal, é agora e depois já não. É sempre. 5 horas em comércio do carrinho, não tem nada. 5 horas em comércio do carrinho, não tem nada. Epa, acertei. Que cena. Estou-me a ver 5 horas. Olha lá. Não tem nada, não! Não tem nada, não! Mas eles deixaram de deixar o combustível. O aeronave vai acelerar a arena primeiro. É o objetivo mais provavelmente. Laurence está na linha. Bishop, se eles usam uma arma química, os pequenos edifícios fazem mais eficazes. Pegue-los primeiro! Pegue-los primeiro! Pegue-los! Está ali outro rapaz! Outro magane! Mas... Está ali! Yo, Bishop! Você pode cancelar o ponto de avaliação. Eu tenho um botão. Volte-se à esquerda, no topo das paredes, para correr ao lado do lado da construção. Olha-me para este teamwork! Que espetáculo! Olha! Aqui estão! Estão probabilizados de encontrar um minuto. O que aconteceu aqui? Ah, e filou com escadas abaixo! Mas o que é que se passou? Onde é que estava aquele... Magane? Vamos saber... Vamos avisá-los que estamos aqui. O que pode se tornar mais interessante? Uma coisa que me faz impressionante nestes gajos é que... Tudo bem que é um jogo, mas... Uma impressionante do jogo que as coisas não têm de ser bem feitas. Quando nós entramos numa sala, é suposto pelos limparem a sala. Nem digo que matarem todos os gajos. Mas a sala tem que chegar a limpar. E, pá... Irritam-me um pouco quando eles fazem isso. Não limpam a sala. É um pouco... Irritando. Porque a maior parte das vezes eu morro porque entro numa sala. Depois de eles dizerem que está limpa. E a maior parte das vezes eu entro confiando que está limpa e acabo por morrer. Bem, eu tenho de usar outra arma, senão daqui a bocado não há mais balas para ninguém. Para não falar que ainda está ali, boto para espalho. Vem, cortem-o. Filiote 1. Vem de usar uma ação. Cê! Faltando os núcleos para acabar. Pegue ele primeiro. Regrupo! O que vocês estão a fazer aí atrás, as suas... coisas? Meu, a sério, o que é que se passa? Onde é que vocês estão? O que é que se... Se vocês estão brecados outra vez, eu nem sei, olha, eu nem sei mesmo. Tá aqui? Tá aqui onde? Não tá aqui ninguém? Eu não tenho quem eu não sei se não está aqui. O que é que vem? Por que ouinte? Olha, eu vou atacar! Oito, tem um cara para lá. Oito, ali o outro cara. Ele não tem. Posso lhe ajudar. O que eu já fiz? Não vou ir lá para baixo, que sorte Agora esta situação dos meus teammates estarem, sei lá, a falar com Deus É que não coiso, não, não, não Só espero que isto fique resolvido até ao próximo checkpoint, porque... Acho que nem dá para passar este jogo sem os teammates Somem nesta parte em que os inimigos... Parecem por trás e pela frente Como podem reparar agora estou um pouco super atento Não dá-lhe que não tenho teammate Ahn, a empesta-se que ele Este jogo é que não tem faca, senão chegava ali atrás do gajo e dava-lhe um... Ai, não dá-lhe uma faca Dava-lhe uma facada para não subir nada Isto é uma maneira antiga dos jogos... Fazerem as coisas Era por os gajos a fazerem spawns... Random spawns Pois isto é que lixava o pessoal Olha que os gajos ainda estão a fazer regrouping... Sacana... Boa, apontado... Dá uma flash, ok Não dá-lhe um, não dá-lhe um... Nqt.... Aquece mesmo, não dá-lhe um... Aquece mesmo... Não dá-lhe uma... Claro que você não tem de mim... Aquece mesmo... Não dá-lhe... O sangue é do... O sangue é do... Não consigo fazer o comentário, estou aqui todo focado no jogo. Assim não dá. Ai, Jesus! Estava tão bem! Aaaaaaah! Raiva! Comissões agora parece que estão a tornar-se um pouco maiores. Mande um pouquinho de água. Vocês, go fuck yourselves. Agora estou à espera de tudo. Eu disse que vocês podiam sair de lá. Que já para lá! Se tiver uma experiência extra-sensorial... Não, extra-sensorial é... É coisas psíquicas. É extra-corporal, digamos assim. Agora, aguentam-se a bronca. Ai, sorte! Ai, sorte! Agora vai aquele do meio ao chão. Faz assim, olha. Manda-se uma smock aí para os teus pés. Ai, ai, ai que borradinhas que eu tenho às vezes neste jogo. É verdade! PEDRO CÁRIO! Vá! PEDRO! Venha! PEDRO! Vá! Vá!!! Vá! Vá! Temos que ser 4 vá. Mas não conseguimos passar daqui só para ir para ali e para a frente. Vou demonstrar o que eu estou a referir quando digo que explodir uma porta. Opa, aquela explosão. E no entanto, não conseguimos coisar o coiso, se é que me faço entender. Agora aqui o que vocês querem fazer é usar óculos de visão noturna. Por isso carregar R2 que tem calor e de visão noturna. Vocês querem aqui a visão noturna porque isto aqui acho que é uma caldeira então. Os vossos óculos de visão térmica ainda vão ser pior do que... vão ser... Como é que se... qual é que é o oposto de produtivas? Agora me vem a cabeça, qual é que é o oposto de produtivas? Não nos vão ser úteis, pronto. É isso que eu quero dizer. É aí que eu estou a tentar chegar. Oi, oi, que eles escapam-me. É isso que eu estou a tentar chegar. É isso que eu estou a tentar chegar. É isso que alguém está atrás de mim. É isso que eu estou a tentar chegar aqui. Eu não consigo. O que é que é que eu estou a tentar chegar aqui? Ai ai... Olha... Cracharam outra vez... Queres ver? Pá... A música diz-me que isto não está vazio... A música está-me a dizer que está aqui alguém... Vamos agora a onde? Vamos agora a onde? Não, onde estás, b****? Está ali... Ah não, esta é da minha... Pois assim não sei... Abre e clear! Assim é complicado... Assim é de veras complicado... Vamos ver que já vai? 15 minutos... Desculpem lá, camaradas... Mas isto já está-se a prolongar... As missões estão mesmo a ficar maiores... Olha... Dejeitoso! Um segundo... Agora esta parte aqui é um pouco complicada... Para isto vamos lá tentar fazer isto silenci... Meu, tu ficas sempre para trás... Reste parte ao chinês... Vamos lá então tentar fazer isto um pouco agora mais silenciosamente... Esta parte é super complicada... Acho que nem vale a pena estar a... A disparateiros... Mesmo só... Fingir que nem haver... Uma coisa engraçada nestes jogos é que... Se vocês estiverem de costas para o inimigo... Se vocês não virem o inimigo... Podem saber que lá está... Mas se vocês virem o inimigo... Muitas vezes o inimigo também não vos vê a vocês... É uma coisa interessante... Hoje em dia já não acontece antes... Por exemplo... Mesmo assim no Modern Warfare 2, por exemplo... Isso ainda acontece... Mas na maior parte das vezes... Se vocês estiverem de costas para o inimigo... O inimigo não vos vê... Uma coisa que eu sempre achei curiosa nos jogos... Não funcionem todos... Atenção... Porque... Não vale a pena... Ai tal... Esta sala está cheia de gajos... Entrar de costas... Isso não vos vai funcionar sempre... Por isso... Atenção... Vamos usar isto... Entrar... Uma coisa que vocês também nunca devem fazer... É confiar demasiado naquele radar... Porque... Aquilo tanto funciona... Como não funciona... Como já funciona outra vez... Que é muito complicado... Aliás... Não é não funcionar... É... Os inimigos fazem spawn no meio do nada... Fazem random spawn... Por isso é que aquilo não é... Tão útil quanto deveria de ser... Mas pronto... É... É... Se for mais... Um... É... Se for mais... Se for mais... Não pode como... Apenas a minha opção... ... Vai, vai! O que vai... É... Todo a minha espalha... É uma espalha... É... ... Esta... Isso não é... Não é... Amor! Apenas a minha espalha... Apenas a minha espalha... O problema é nestes sítios, quando vocês estão assim num sítio tão fechado, vocês nunca têm ideia... Oh, filha da tua avó! É que vocês nunca sabem onde é que um gajo vem, vocês não sabem se hão de fazer as coisas aí, se hão de fazer as coisas com calma, é que não há maneira de saber, e isso é, pá, é... Super chato! O que eu gostam de fazer é chamar a atenção dos gajos, fazer com que eles venham cá abaixo, e caçá-los. Veja. Como é que tu entraste sem abrir a porta? Ganda cheater! Não, não, não é isso que eu quero, oh! Ah, agora andando aqui a brincar. Que é que vocês chuvam a corda? É, 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 pá, vocês são uns gajos que... Com caraças, pá. Contacto tango, mata o tango. Cavalgadura. Agora eu assumo que isto é para furar. Assumi mal. Abra daí, caçá-los! Casi-lo! Não há uma caidinha aqui? Ahn, ahn, ahn... Rapidinho, rapidinho. Vamos ver se, ora, ameis que... Foi... Certamente. Abri esta porta. Lá está, mais um gajo que fez spawn ao caigas. O melhor que vocês podem mesmo fazer é esperar, mandar os vossos garros para a frente, deixá-los lá chegar acima e esperar. Acho que é mesmo o melhor. Não, aquela. Pessoas cavalgaduras. Sobe. Ai, que burro. Que burro, rapaz. Vê-lo. Vê-lo. Ora... Está tudo estragado. Agora este vai subir também vai ser morto, está tudo estragado. Esta coisa dos garros fazerem spawn ali... Ah, pá... Uma assada. Agora... Eu ativo isto. Não está aqui ninguém, atenção. Não está aqui ninguém. Já ali está... Oh, pá, kill. Kill. Não está aqui. Agora se afine zu. Agora... Não está aqui ninguém quer ter peito. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Pegue-o! Ajuda-o! Podemos fazer! Não subiu. Rápido. Um pouco de tempo. Estou um pouco irritado com este jogo. Estou um pouco irritado com este jogo. Não sei porquê, mas... Vocês estão a me irritar. Por acaso agora tenho curiosidade de que é aquela porta aí. Não deve ser nada, mas por acaso tenho curiosidade. Não é nada. O gajo devia estar aqui a masturbar-se. Olha a boa história. Parece que vemos-nos no próximo episódio. Por isso, fiquem bem. Espero que tenham gostado. Lembrem-se de visitar o nosso Facebook. Os links estão em baixo. Facebook, Twitter e SteamGuru. E até a próxima. Fiquem bem rapazes. E raparigas, como é claro.